Tá no ar galera, o melhor futebol do mundo é aqui no Show do Esporte Grêmio e Atlético Zero para o Grêmio, zero para o Atlético Mineiro O gol não saiu nem do lado, nem do outro Bola na trave, goleiro defendeu Bola não entrou nem do lado, nem do outro O Mauro bobeou, Marcelo correu Marcelo demorou demais para cruzar Não teve força para cruzar, correu para cruzar Ele bobeou e perdeu para o Mauro de novo São Paulo e Curitiba, deu Curitiba 1x0, gol do Armando Olha aí para fora 0x0, tiro de meta para o Grêmio Zero Grêmio, zero Atlético Mineiro Esse é o Geraldo Houve substituição no ar do Grêmio O Emílio saiu e entra o Geraldo agora no segundo tempo Vamos lá Antônio Carlos Vamos lá Geraldo Cobre o lateral Sai Já cobrou, o lateral está jogando Eu vou lá o lateral, vai assim vai cobrar o lateral O Marcelo, o número 11 Mandou para o gol Na trave A bola não entra de novo no travessão Quem mandou para o Arthur Baia O Richard não ia pegar essa A bola foi no travessão, o gol não sai Grêmio 1, Atlético Mineiro 0 Não, Grêmio 0, Atlético Mineiro 0 Desculpa, desculpa a nossa malha Grêmio 0, Atlético Mineiro 0 Está 0x0 Vamos lá Daniel Jogou no Daniel Número 7 Contra o Antônio Carlos Também não matou bem Tiro de meta Olha a jogada Daniel contra Sérgio Adão Olha a jogada Olha o perigo Vamos ver o que vai acontecer O Datena já desceu O apresentador da rede de bandeirão Falta vai ser cobrada Para o Atlético Mineiro O Daniele Mandou bravora também Tiro de meta Para o Grêmio Tiro de meta A bola saiu pela linha de fundo Não entrou É tiro de meta para o Grêmio O jogo está bom É lá e cá Está valendo o Antônio Carlos Agora vai Cruzou Obrigado o Gustavo Ele chegou e entrou Gol do Grêmio Marcelo fez o gol do Grêmio Grêmio abriu o placar Aqui no estádio Herbert Richards Pumba no Grêmio Grêmio para o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro vai ter que correr atrás O Galo vai ter que correr atrás Gol do Grêmio, gol marcado pelo Marcelo Fez o gol, gol chorado e entrou Olha a jogada Olha a jogada Olha o perigo Geraldo pela lateral direita O Júlio César pegou ele O Júlio César já É o terceiro Porque ele pega pesado Falta a favor do Grêmio 1 a 0 Grêmio Vai tentar daí Vamos lá Paulo Roberto Ai, 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 ai Lene Vicente mandou Segura, Alexandre Salvou o Atlético Mineiro Grêmio 1 a 0 Olha a jogada Olha a jogada Vai lá Mandou o Marcelo Para fora Olha a jogada Marcelo Homem do gol Homem do gol do Grêmio Olha aí Pode pintar o segundo gol Richard segura O Grêmio é ataque total O Grêmio Vem, segura 1 a 0 Lene Geraldo Fabiano Vigou para trás O Geraldo vai para o ataque O Mauro O Mauro tropeçou Mas ele deu a falta Eita velho Tropeçou Vicente joga Vicente Esquece Esquece Você entender Tropeçou Mas o juiz deu a falta A favor do Atlético Mineiro E vai vencendo por 1 a 0 O Grêmio vai vencendo por 1 a 0 Pega o jogo Mauro contra a vice Agora foi o Mauro que fez a volta Geraldo Vai Grêmio 1 a 0 O Grêmio Gol do Marcelo Ele fez o gol Abriu o placar Antônio Carlos Lateral do Atlético Mineiro Mauro Olha a jogada Arthur Maia Tira o de meta para o Atlético Mineiro Segue o jogo O meu pai estava na pedra lá O meu irmão falou assim Para de essas coisas ruins Que eu estou no microfone O meu irmão falou assim O meu irmão vai chegar aqui na porta Dá um abraço Porque o nosso pai Ficava naquela arquipancada lá Galo no ataque com o Daniele No campo de defesa Com o glorioso Richard Vai Atlético Mineiro Não está fácil para o Galo Não está fácil O Grêmio vai vencendo Júlio César Não foi bem Olha a mancada Olha a mancada Olha lá o Marcelo Daniele perdeu para o Marcelo Ricardo Gomes da marcação Atrasa para o Geraldo Vai ter que arriscar Vai ter que chutar daí Perdeu para o Fabiano Ele ficou no meio Se atrapalhando E o Fabiano tomou dele E aí o jogador Atlético O Carbone perdeu também Vicente passou pelo Mauro Passou pelo Ricardo Gomes Mandou o Richard Se defendeu A chance do segundo gol Mandou para fora o Camisa 9 Quando é que é Quando é que é um parque Então onde é que é Escuta só Perdeu o gol Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café depois dessa Daqui a pouco tem mais Aqui no show de artista Estou trocando com o Adão Isso aqui se chama zero Jogo paralisado Daqui a pouco tem mais Aqui no melhor futebol do mundo Vamos para o break Voltamos assim Que nem o show de artistas Voltamos já Estamos de volta Grêmio 1 Atlético Mineiro 0 Está valendo Marcelo joga no Vicente O Grêmio está vencendo por 1 a 0 O Richard defendeu Muito bem Cruzamento na área Quem aqui vai Atlético Mineiro Tentando com o Júlio César Marcelo fica para trás Está o Daniel Atlético Mineiro vai com o Fabiano Capitão do time Paulo Roberto Daqui a pouco tem O Datena jogando no Corinthians Aí depende da TV Bandeirantes A TV Bandeirantes Liberar as imagens A gente grava o Corinthians Segue o jogo Cruzamento Olha a jogada Lá vai o número 5 O Júlio César Carlos Henrique Rodrigo Pega o jogo Com o Grêmio 1 a 0 Pega o jogo Daniel Número 7 Lene tomou dele Fazer lateral Para o Atlético Mineiro O jogo continua Arnold Schwarzenegger Exterminador do futuro Acaba de chegar Arnold Schwarzenegger Segue o jogo Segue o jogo Olha a jogada Olha o perigo Olha o cruzamento Lateral para o time Do Grêmio Daniele não pegou Na bola Bola do time Do Grêmio Geraldo vai cobrar O revés do lateral Vamos lá Geraldo joga No Emílio 1 a 0 Grêmio Grêmio vence Atlético Mineiro Jogo de vício Vai o goleiro Vai o goleiro Do Grêmio Daniel Tentou fazer o ataque Do Atlético Mineiro Tentou jogar no ataque O Emílio O Geraldo joga errado O Emílio bobeou Falta do Emílio É bom acidental Bom acidente Segue o jogo Lá vai o time do Atlético Mineiro Contra o Daniel E correu Da trave O goleiro O goleiro salvou Geraldo afasta O Atlético Não faz o gol O Grêmio vai pro contra-atoque Passa logo Pô Canta sozinho Passa a bola pra ele Emílio Reclama de falta Caralho Pô Tá sozinho Reclamaram de falta Número 11 Fabiano O Fabiano Gabriel Batistuta O Carbone Perdeu pro Emílio Antônio Carlos Demora 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 Láperal Agora ele joga no Marcelo Mas aí o Rodrigo Corta a jogada Deu bola do Grêmio Lene Devolve 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 Geraldo saiu Bola do Atlético Mineiro Sai Bola do Daniele Caiu Pauta Pegaram no pé do Daniele Show no esporte Número 10 O veterano O Daniele Ricardo Gomes Não chega O goleiro O goleiro do Grêmio Abasta Júlio César Cruzou Salvo O Grêmio Tá difícil Fabiano Chuta em cima O goleiro do Grêmio Tá pegando tudo Tá pegando tudo O goleiro Rapaz Tá iluminado Jogou pra córner Salvo Antônio Carlos Salvou Geraldo Isolou Antônio Carlos Marcelo Foi Vai pintar o segundo gol Passou pelo Richard Caiu sozinho Caiu sozinho E o tropeçou Tropeçou Da hora H E o Grêmio Não consegue fazer o gol Aí O time do Atlético A coisa não tá fácil Geraldo Geraldo Só jogando o Grêmio Vai mexer por 1x0 Falta do Antônio Carlos Em cima de Carlos Henrique Carbone Carbone na lateral direita Júlio César Carbone novamente Carbone jogava no Botafogo Nos anos 70 Tem o Daniel Tem o Daniel na caiota Tem o Carlos Henrique Mais atrás O Geraldo fez a volta O Carlos Henrique perdeu a bola O Geraldo não foi na bola E derrubou o cara Derrubou o cara O cara perdeu a bola E foi no cara Não foi na bola Fez a volta Faltam Faltam 5 minutos Ele tá indo pra 5 minutos No fim do jogo Menos de 5 minutos Menos de 5 minutos Né pra gente Arredondar Pra voar Tira de meta Agora sim volta Menos de 5 minutos O Atlético Mineiro Chuta Mas não vai O Grêmio Vez 1 a 0 Também teve várias chances A bola não entrou Tiro de meta Lançou o Emílio Emílio vai pela ponta direita Ricardo Gomes em cima dele Fabiano Gabriel Batistuta O Atlético Mineiro Tá difícil Pro Atlético Mineiro Dariel na ponta direita Tá difícil Ele cruzou Ninguém chega Daniel Chuta em cima Do Antônio Carlos Bola do Grêmio Bola do Grêmio Cabeçada Geraldo Cabeçada Opa Aí vai Manda seguir Aí já deu 25 minutos Estamos só no acréscimo E do intervalo Não tem acréscimo Não tem acréscimo Não tem acréscimo Não tem acréscimo Só Daqui o intervalo da água Só isso Não tem acréscimo Pega o jogo Tiro de meta Vai ser cobrado Para o Grêmio Grêmio 1 a 0 O tricolor gaúcho Começando o Atlético Mineiro Antônio Carlos Número 7 Ele cruza e ninguém chega Pra cabecear Já fechei Acabou Tá só naquele acréscimo De molhar a cabeça E beber água Só Tá no acréscimo Da água Só Bola do Atlético Mineiro Número 11 Fabiano não vai Fabiano não vai Fabiano já solta Já grita Reclama Que a bola não chega nele Tá É lateral Pro time do Atlético Mineiro Do Grêmio Perdão O Acácio saiu Voltou o Mauro Do Atlético Mineiro Grêmio 1 a 0 Os caras que acham Jogo bom O Atlético Mineiro Vai pro ataque com o Ricardo Gomes Mauro na zaga Na lateral esquerda Deu falta pro Grêmio Deu falta pro Grêmio O Ronaldo vai cobrir a volta Morra do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Prefiro jogar na parede Aí bateu o lateral errado Bateu o lateral errado Pode me dar o segundo gol Bateu o Richard Segura Horrível meu Deus do céu Se apertar vai tomar o gol Vai tomar o gol no Vicente Volta em cima do Vicente O Daniel O Daniel não faz a falta O Daniel faz a falta O Daniel faz a falta O Daniel e o Júlio César Fizeram a falta Fizeram a falta O Richard também Foi querendo dar uma de empada Foi querendo dar uma de empada Quase tomou gol O Daniel tá reclamando Os dois tomaram o cartão Os dois O Júlio César tomou o cartão O Daniel tomou o cartão Os dois tomaram o cartão amarelo Prejuízo em dobro Olha a jogada Bateu direto Os dois usaram a falta A bola também acho que deu falta Segue o jogo Marro Não tem que avisar aí o juiz Acabou não Tiro de meta O coleiro do Grêmio Chuta bravete Nós estamos nos acréscimos Marcelo aponta a direita Aponta a caiota Rodrigo joga bravora Grêmio vencendo por 1 a 0 Artur Maia Cobre lateral Rodrigo joga bravora de novo O Grêmio vai garantir a vitória Atlético Mineiro Parece que pelo pouco tempo Que tem o Atlético Mineiro Estou jogando a toalha O Fabiano não foi Tomaram dele Antônio Carlos Foi Pegaram ele Não pegaram Terminou Termina o jogo O Grêmio O Grêmio Venceu o Atlético Mineiro Um valeu o Grêmio Zero para o Atlético Mineiro Valeu Grêmio Parabéns Grêmio pela vitória O Atlético lutou Tem o fim Vez o que pôde Valeu o Atlético Parabéns aos grêmistas Aí o time do Grêmio Os grêmistas Estão comemorando a vitória Valeu Valeu Parabéns Grêmio valeu Aí o autor do gol Marcelo Tá aí o autor do gol Passando aí Mandou uma saudação Para a galera 20ª assistência Que eu dou para o Serra Ponte Tá certo Parabéns Agora a tarde Falta ganhar o segundo gala Mengão Conta o segundo gala A tarde Agora vamos lá galera Fechando aqui Muito obrigado a todos Por uma audiência Parabéns ao Grêmio Em breve Estamos de volta Com o show de artistas Felicidades a todos E até a próxima